Olá, bom dia! Sexta-feira, 12 de novembro, manhã chuvosa na capital catarinense, começando mais uma edição do programa Conecta. E como toda sexta-feira, fiel escudeira, Gisele Dalpiais, jornalista, companheira de redação, aqui com a gente, para apresentar o programa Conecta dessa semana. Bom dia, Gisele. Oi, Ari, bom dia, bom dia a você. Um prazer estar aqui na sua companhia nessa sexta-feira e de todos os catarinenses que nos acompanham pela programação da TV ou no nosso canal no YouTube. E a gente começa o programa de hoje, claro, o programa Conecta é aquele resumo do que foi notícia, o que foi debatido aqui na Assembleia Legislativa durante a semana. E a gente começa falando de uma reunião de ontem, que foi uma reunião da Frente Parlamentar da Livre Comércio e Desburocratização. Uma frente importante, debateu vários assuntos e, entre eles, um projeto que vai falar sobre unidades de conservação no Estado, que foi apresentado, na verdade, pelo coordenador Bruno Souza ontem, não é, Gisele? É isso mesmo, Ari. O coordenador da Frente Parlamentar, o deputado Bruno Souza, falou da sua intenção em apresentar aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê que os proprietários de imóveis aqui em Santa Catarina, sejam imóveis rurais ou urbanos, eles podem pleitear voluntariamente a constituição da sua área como reserva particular do patrimônio natural estadual. Na prática, eles podem pleitear a constituição dessa área e se responsabilizar, então, pela preservação do meio ambiente nessa área específica. Esse projeto foi elogiado por uma das participantes da reunião da Frente, que é a presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB em Santa Catarina, a Rode Anélia Martins. Ela falou sobre a importância da apresentação de uma iniciativa nesse sentido para desonerar o poder público, já que essas questões, os custos com a preservação do meio ambiente ficariam, então, a cargo desses proprietários de imóveis. Nós acompanhamos um trechinho, separamos um trechinho da manifestação dela na reunião e você acompanha a partir de agora. Esse projeto de lei que está em discussão, ele tem um aspecto muito importante que vem sendo discutido no mundo inteiro de como conservar os recursos naturais, que é indicar aquele comportamento desejado por meio de instrumentos econômicos. Por quê? Porque a degradação ambiental se dá também por estímulo econômico. Então, nós precisamos, se queremos conservar os recursos naturais, nós precisamos dar estímulos econômicos para a conservação. E um desses estímulos é quando a gente dá ao particular que tem interesse na conservação o direito de fazer a exploração da sua propriedade, exploração essa que, se a área ficasse no domínio público, seria também feita pelo Estado. Além, então, do debate sobre esse projeto de lei que deve ser apresentado aqui no Parlamento catarinense pelo deputado Bruno Souza, coordenador da Frente Parlamentar do Livre Comércio da Desburocratização, a Frente debateu também, ouviu as entidades participantes sobre alguns projetos que estão em tramitação aqui na Assembleia Legislativa. A intenção do deputado coordenador da Frente é colher a manifestação, a opinião das entidades, se são favoráveis ou não à aprovação desses projetos e, com base nisso, dar a sua manifestação durante a votação dessas propostas no âmbito das comissões aqui da Assembleia Legislativa. E, entre os projetos analisados, a recomendação das entidades foi pelo arquivamento dos projetos, então, provavelmente, posteriormente, o deputado deve se manifestar durante a tramitação desses projetos, também pelo arquivamento dessas propostas que estão em análise aqui na Assembleia Legislativa. Bem, no começo desse VT que nós falávamos aqui sobre essa reunião da Frente, falamos de meio ambiente, né? O Código Estadual do Meio Ambiente vai passar por uma revisão e, por isso, a Assembleia Legislativa está percorrendo várias cidades do Estado buscando sugestões para a melhoria desse código, não é verdade? Ontem estivemos em Rio do Sul, Cidade Maravilhosa, e hoje em Isara. É isso, Gisele? É isso mesmo. Hoje o debate será em Isara, às duas horas, com transmissão no canal 2 do YouTube, aqui da Assembleia Legislativa. Então, toda a população da região pode acompanhar desse debate e a comissão está, então, ouvindo a comunidade, a população, as entidades, ouvindo a manifestação, as sugestões que essas entidades têm para o Código Ambiental. O Código Ambiental é esse que é referência no país. Santa Catarina foi pioneira na implantação de um código estadual. Está aí as imagens, vocês acompanham o debate realizado em Rio do Sul, como a Ariane falou, foi promovido ontem e pela manhã. E a comissão, então, está colhendo essas sugestões. Já foram apresentadas mais de 500, né? Que devem ser adicionadas a pelo menos 130 artigos, dos 296 artigos que hoje tem no Código Estadual do Meio Ambiente. Então, como a gente falou, é um código já com 12 anos, muitas portarias, muitos decretos, muitas leis foram surgindo nesse período, né? Então, é preciso fazer essa atualização. Embora o nosso código seja referência, seja pioneiro no país, ele precisa passar por essa atualização e é isso que essa comissão mista faz e deve, então, apresentar o relatório final ainda esse ano, expectativa até, no máximo, em dezembro, apresentar o relatório final. Falando em audiência pública, a Assembleia promoveu dois debates também bem importantes nesta semana, aqui no Parlamento Catarinense e este é um dos destaques da coluna da Assembleia Legislativa, que já está circulando nos jornais impressos aqui de Santa Catarina. É isso mesmo, né, Pathy? Bom dia. Que debates foram esses? Bom dia, Gi, bom dia, Ari, a todos que nos acompanham. A partir de hoje, começa a veicular a nossa vigésima coluna, Notícias Alesc. Aniversário, Ari, 20 anos. E uma das notas traz justamente sobre essas audiências públicas. Ouvir a população, talvez essa seja a mais nobre das missões dos deputados estaduais. E pensando nisso, a Assembleia sempre tenta priorizar os projetos mais relevantes, levar para a população, para os especialistas, para que eles sejam discutidos com os catarinenses. Essa semana a gente teve duas audiências públicas, a primeira tratou sobre a desestatização dos portos em Santa Catarina, um assunto bem relevante. E a segunda, sobre a implantação do novo ensino médio na rede estadual de ensino. Pathy, eu estava lendo aqui um dos títulos, né, de uma das notas da coluna, Empresa que estragar, terá que consertar. Trata-se de um projeto de lei que está em análise na Assembleia Legislativa, né? Mas explica o que seria essa proposta. Isso, é uma proposta em tramitação que estabelece que as empresas prestadoras de serviço que realizarem obras no Estado e, por meio, né, em decorrência da obra, ocasionarem qualquer estrago nas vias públicas, elas terão que consertar. Esse projeto estabelece prazos, até 30 dias úteis a partir da entrega da obra, elas têm que consertar. E, lógico, né, estabelece também critérios de qualidade. O produto utilizado, por exemplo, para uma repavimentação precisa ser o mesmo original que já existia. Tem várias normas de qualidade técnica, né, que também estão previstas no projeto, mas a regra é essa. Se o projeto for aprovado pelos deputados e sancionado pelo governador do Estado, as empresas que, né, lógico, a gente sabe que as obras, às vezes, elas trazem algum transtorno, mas as empresas que acabarem ocasionando algum estrago nas vias públicas terão que consertar. A Covid-19 continua na pauta aqui do Parlamento catarinense. Nós tivemos, inclusive, a aprovação da conversão em lei de uma medida provisória relacionada à pandemia e tivemos também uma sessão aqui em homenagem a alguns setores econômicos, né? Queria que tu trouxesse esses dois assuntos. Exatamente, Gi. Já existia uma medida provisória editada pelo governador do Estado e que agora foi transformada em lei pelos nossos deputados estaduais. É uma lei que ela tem um prazo de validade até o dia 31 de dezembro desse ano e ela estabelece, na verdade, ela tira a obrigatoriedade dos hospitais de cumprirem metas. O que que isso significa? Os hospitais para receberem recursos públicos, eles precisavam bater metas de atendimento, cirurgia e... As não emergenciais, né? Exatamente, eletivas. E com a priorização dos cuidados dos pacientes da Covid-19, os hospitais tiveram que cancelar muitas cirurgias eletivas, o que poderia implicar a não vinda de recursos, né? Então, a partir de agora, os hospitais não precisam cumprir as metas. É lei, pelo menos até o dia 31 de dezembro, para que continue sendo priorizados os cuidados dos pacientes da Covid-19. A gente sabe que a pandemia foi um período muito desafiador para a população e para os setores econômicos aqui de Santa Catarina, né? Muitos tiveram que se reinventar para manter empregos, para manter a lucratividade. E esse também foi um dos destaques aqui dessa semana na Assembleia, né? Exatamente. Uma sessão especial realizada pelo Parlamento homenageou entidades, instituições, organizações que durante esse período de pandemia conseguiram dar apoio principalmente para a indústria e para as empresas. Negócios ligados ao turismo, restaurantes e comércio em geral, né? Foi o momento do Parlamento reconhecer a atuação e a importância dessas entidades, entidades de classe na superação da crise da Covid-19, que trouxe e ainda continua trazendo alguns impactos econômicos para o Estado. Pathy, para encerrar, a gente ainda vai trazer essa informação na edição de hoje do Conecta, mas eu queria que tu falasse da imagem da semana, uma imagem muito bonita, sangue novo aqui na Assembleia Legislativa, né? Exatamente. A foto da semana, habitual, né? Na nossa coluna semanal, sempre a gente escolhe uma foto de destaque para representar os acontecimentos da semana. E a foto dessa semana é uma foto dos 35 novos deputados empossados pelo programa Parlamento Jovem. São todos estudantes catarinenses que durante uma semana participaram das atividades aqui no Parlamento. Então, essa foto ilustra a nossa coluna dessa semana. Pathy, obrigada pelas informações. Lembrando que todas essas notícias, então, aqui da Assembleia Legislativa já estão circulando aqui nos jornais de Santa Catarina. É só acompanhar. 20ª edição dessa coluna. Aniversário. Hoje, não é? Esse final de semana, né? E como sempre, as notícias aqui do Parlamento, redes sociais, internet, site, televisão, rádio e, é claro, o nosso destaque de toda sexta-feira, o que foi notícia nas nossas redes sociais com o Lucas Diniz. Bom dia, Lucas. Olá, pessoal. Olá a você que nos acompanha. O nosso quadro deputada na rede de hoje fica com a deputada Paulinha. A deputada Paulinha, ela celebra aí nas redes sociais dela o fruto de muito trabalho que rendeu na construção do esgoto sanitário de bombinhas. Se você não conhece o trabalho da deputada Paulinha e gostaria de conhecer, basta seguir ela nas redes sociais, arroba deputada Paulinha. Já o nosso destaque vai para o programa da Escola do Legislativo chamado Programa Parlamento Jovem. O Programa Parlamento Jovem traz aí jovens para a Assembleia para viver a vida dos deputados estaduais. Então, eles vivem como se fossem deputado. Eles fazem as mesmas votações, montam as mesmas comissões e passam esses dias aí como se fossem deputados estaduais. Se você não conhece esse programa e gostaria de conhecer, basta nos seguir nas redes sociais, arroba Assembleia SC. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Bom final de semana e até a próxima. Obrigada, Lucas, pelas informações. E olha só, a política precisa existir. E a gente, às vezes, muitas pessoas se preocupam que ela vai acabar porque as pessoas não têm mais interesse. Mas quando se fala em jovem, e a gente vê o que o Lucas falou e o que aconteceu toda essa semana aqui com o Parlamento Jovem, a gente tem certeza de que a política precisa existir e sempre com sangue novo. E é o que os meninos e meninas provaram aqui essa semana, né, Gisele? Exatamente. São jovens com a cabeça borbulhando de ideias, né? Muitas sugestões, jovens cheios de energia para contribuir para a nossa política. E foi isso que se observou nessa sessão de encerramento. Nós temos imagens aí na sessão plenária realizada na tarde de ontem. Olha só, o plenário cheio de estudantes, estudantes de sete cidades catarinenses e apresentaram e aprovaram diversos projetos, Ari. E eu queria destacar dois deles aqui que foram bem significantes, bem importantes, com relação à educação aqui em Santa Catarina, né? Um deles prevê a inclusão da disciplina de educação sexual nas escolas, com o objetivo de alertar as crianças, né, sobre a possível prática de abuso, né? O que representa isso, né? O que pode e o que não pode. E além dos adolescentes para preparar, né, para a vida sexual, para a educação sexual. Outro projeto também bem interessante nesse sentido, uma dessas escolas participantes fez um levantamento com os estudantes e detectou que muitos deles sofrem de depressão ou ansiedade. E a partir de que foi detectado isso, eles sugeriram então a inclusão, a contratação de um psicólogo nas escolas para que trabalhe, para que faça o acompanhamento desses estudantes. Olha só, nada mais do que eles que estão ali vivenciando, né, a rotina, a rotina escolar, né, de sugerir essas propostas, lembrando que essas iniciativas sugeridas por eles podem ser incorporadas, né, algum dos deputados da nossa legislatura pode se inspirar nessa iniciativa e apresentar uma proposta que efetivamente seja aprovada e que passe a virar lei em Santa Catarina. Então foi uma tarde bastante produtiva, né, os estudantes deliberaram esses projetos, eles falaram um pouquinho do histórico das escolas, apresentaram, né, a história de cada instituição e eu adianto aqui os municípios que devem participar da próxima edição do Parlamento Jovem, lembrando que são duas edições a cada ano, houve uma breve suspensão por conta da pandemia, né, da Covid-19, então no ano passado a gente não teve, esse ano foi retomado então com uma edição, né, em 2021 e para o ano que vem estão previstas as duas edições. No primeiro semestre as escolas que devem participar foram sorteadas nessa semana em sessão plenária, são da Grande Florianópolis, o Colégio Eucana de Palhoça, no Meio Oeste a Escola de Educação Básica Paulo Schaefer do município de Caçador, na região Nordeste o curso e colégio Conexão de Jaraguá do Sul, na região Oeste a Escola de Educação Básica Raul Pompeia de Campo Herê, no Planalto Norte a Escola de Educação Básica Coronel Cid Gonzaga de Porto União, no Sul a Escola de Educação Básica professora Adélia Cabral Varejão de Laguna e no Vale do Itajaí o CEDUP Herman Ehring de Blumenau. Todas essas instituições devem participar então da 29ª edição do programa Parlamento Jovem que será realizada no primeiro semestre de 2022. Bem, Gisele, a gente sabe que a pandemia não é uma coisa boa, né? Mas a pandemia, em todos os males que ela trouxe para o mundo, trouxe muitas coisas boas. E é ruim falar isso, mas trouxe alguns aprendizados. E tem uma série feita aqui na comunicação que trata justamente sobre isso, né, Gisele? Exatamente. É a série Supera SC, que mostra os casos de catarinenses que encontraram nesse momento de dificuldade, de apreensão, de angústia, encontraram uma oportunidade, encontraram forças para se reinventar. E a segunda matéria da série fala então do Jobson, né? Um cara que ficou desempregado e que descobriu uma nova oportunidade, uma nova fonte de renda. Vamos acompanhar um trechinho dessa reportagem. Ninguém entendia muito o que estava acontecendo. E se foi ruim para os que estavam habituados à rotina do cotidiano? Imagina para quem perdeu o emprego justo no período mais crítico da pandemia do novo coronavírus? Aos 36 anos, formado em administração, pós-graduado em marketing digital e relativamente estabilizado no mercado de trabalho, Jobson viu tudo o que construiu parar no tempo. Perdeu o emprego. Teve dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho. Um drama vivido por milhões de brasileiros. O jeito foi se acalmar e replanejar a vida. O que ele não imaginava é que o futuro estava na palma da mão. Com tempo de sobra no auge da pandemia, as redes sociais se tornaram passatempo de Jobson. Foi ali que ele publicou um vídeo corriqueiro, fazendo uma comida rápida e simples, sem mostrar o rosto e só com as mãos ensinou uma receita para quem estava ocioso em casa. Ficou surpreso com a repercussão. Mais de 100 mil seguidores em apenas um mês. Ao perceber, começou a gravar mais e não demorou muito para se tornar um fenômeno nas mídias sociais. Está aí, então, essa história tão bacana do Jobson. Ele que está viralizando na internet, nas redes sociais. A reportagem completa, lembrando, é a segunda reportagem da série Super SC, da Diretoria de Comunicação. Então, tem matéria no site da Assembleia e também no nosso canal no YouTube. No site, vocês podem conferir. É só acessar alesc.sc.gov.br. Tem texto, tem material conduzido pelo nosso colega Ney Bueno e tem fotos, tem um material bastante bacana, além do vídeo, então, que pode ser acessado também no nosso canal no YouTube. Nosso colega Paulo César. Matéria do colega Paulo César aqui da TVL. Bem, hoje é 12 de novembro e hoje terminam as inscrições para o programa Alesc, que inclusive é um programa incrível aqui da Assembleia, né, Gisele? É isso mesmo. É um projeto que oferece vagas de estágio a pessoas com deficiência e para essa edição são 20 vagas que estão sendo ofertadas. Então, hoje é o último dia, a última oportunidade de inscrição. Se você tem interesse, se preenche os requisitos, pode participar. É só acessar o site do CEE, preencher um formulário e encaminhar a documentação também nessa instituição. Então, hoje é o último dia. As informações também estão no nosso site, o alesc.sc.gov.br. Tem um bannerzinho falando do Alesc Inclusiva. Ali tem todos os detalhes com relação ao endereço do CEE, a documentação que é necessário encaminhar, quem pode participar e também os benefícios que são ofertados para quem for contratado aqui nesse projeto tão bacana de inclusão e de oportunidade de emprego e de renda. Sexta-feira, Conecta fica por aqui. Sextando bonito, né, Gisele? Sextando bonito e chamando vocês para a semana que vem. Segunda-feira é feriado, mas na terça-feira tem Conecta 15 para as 2 antes da sessão, trazendo o resumo ali das deliberações das comissões na parte da manhã e o que vai ter de debates, de aprovações de projetos na parte da tarde. Então, esperamos vocês na terça-feira. Ótimo final de semana, gente! Ótimo final de semana, gente!